Esse é o primeiro mascote ecológico que eu faço usando esses canudinhos aqui, todo transparente. Eu, quando vou fazer um mascote ecológico, eu normalmente procuro o primeiro pela cor. Esse aqui eu optei por fazer um todo transparente. Eu vou usar duas tampas desse tipo aqui, redondinha. Três tampas desse tipo aqui, que é uma tampa de 5 centímetros de diâmetro. Para fazer a carinha, eu vou usar uma dessas daqui, que tem essa tampinha aqui, que aí eu tiro essa parte daqui. Dá até uma orelhinha, olha. Fica bonitinho. Eu estou usando aqueles canudinhos que vêm em sabonete líquido. Eu estou usando quatro deles. Dois para o braço e dois para as pernas. E vou usar o fio de arame galvanizado para fazer o esqueleto dele. Bom, eu vou começar pelo tronco e prendendo a cabeça. Vou prender aqui. E agora aqui eu já vou prender as pernas. E as pernas vão entrar nessa tampinha redonda, que já fiz dois furos aqui embaixo, olha. Elas se encaixam perfeitamente, olha. Agora eu vou colocar o corpo. São duas tampinhas também que se encaixam. Esse furinho eu fiz com ferro de soldar, mas você pode usar também a pontinha da tesoura. Agora o pescoço. E pronto a cabeça. Agora é só cortar o excesso, deixando um pedaço para você enrolar, é claro. Agora eu vou colocar os braços. Agora eu vou cortar aqui para ficar os dois braços iguais. Esse daqui eu não vou colocar o pé e a mão. Eu vou usar o alicate para dar um nó aqui no arame. Vou colocar ele para dentro. E vou usar a cola quente para prender ele aqui dentro. Esse é o primeiro mascote que eu estou fazendo com esse fio. Na verdade eu estou experimentando, eu nunca fiz. E agora eu vou fazer o mesmo com as pernas. Nem preciso de cola quente aqui, está vendo? Olha, o próprio arame deu um nozinho e segurou. Como eu falei, é a primeira vez que eu estou fazendo. Isso é muito bom testar coisas novas. Porque possivelmente vai ter um próximo vídeo em que eu já vou aproveitar essa técnica. Muito bom, olha. Agora é só colar os olhinhos. Olha. E pronto, olha. Ficou diferente de todos que eu já fiz. Vocês gostaram? E aí Obrigado.